Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer uma cebolinha em conserva. Tem uma amiga no canal aí, que perguntou como é que faz cebolinha em conserva, quando eu coloquei aquela batatinha, lembra em conserva? Aí ela perguntou da cebolinha, eu falei pra ela, olha, eu vou gravar o vídeo da cebolinha. Então chegou esse dia, amiga, eu esqueci o nome da amiga que perguntou, mas olha, gente, fica deliciosa essa cebolinha, viu? Fica muito bom. Aquela cebolinha pequenininha. Gente, é uma delícia essa cebolinha, tá bom? Então vamos ver como é que faz então, essa delícia, que realmente, gente, é uma delícia, tá bom? Vamos pra receita então? Gente, então vamos pra nossa cebolinha em conserva? Olha, eu tenho um vídeo aqui esterilizado. O que que eu fiz nessa cebolinha aqui? Olha, eu comprei a cebolinha pequena, tá vendo? Eu cozinhei ela, gente. Eu descasquei ela, né? Tirei, ó. Vocês tiram a pontinha aqui e a pontinha aqui, tá vendo? Descasca. Aí cobre com água, coloca dentro de uma panela e cobre com água. Coloca uma colher de chá de sal. E ao que começar a pegar fervura, levantar fervura, vocês deixam 3 minutos. Conta 3 minutinhos. Desliga. Desligou o fogo, aí vocês escorrem aquela água da fervura que ferveu e lava com água fria. Pode ser ela da torneira mesmo, viu? Dá um choque térmico. Escorre a água quente e joga a água fria e escorre. E reserve. Aí aqui, ó, é vinagre de álcool, gente. Tem que ser de álcool, hein? Aí vão me perguntar, pode ser qualquer vinagre? Não, tem que ser o de álcool. O de álcool é o melhor. Então, tem que ser o de álcool. Ó, 50 ml. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal e orégano. Tempero é a gosto, viu? E uma folha de louro. É o que eu vou usar. Aí a gente coloca aqui dentro, ó. A cada vidro, gente, de cebolinha, Se vocês fizerem assim, ó. É uma xicrinha de 50 ml de vinagre. 50 ml, tá? Ó. 50 ml de vinagre. Vamos colocar aqui o sal. A folha de louro. Ó os pernelongos, gente. Ó o pernelongo. E aqui, gente, eu tenho água. Água quente, tá? Não é água fria. A gente vai completar aqui com água quente. Até cobrir... A cebola. Ó. Tá vendo, ó. Até cobrir. Agora a gente deixa aqui... Esfriar... O vidro. Depois a gente leva na geladeira. Tá bom? Conserva na geladeira. Depois de dois dias já pode consumir. Tá? Ó. Ó como que ele fica. Se quiser pôr pimenta, pode pôr pimenta também, viu? Eu só vou pôr esses temperinhos aqui, só. Só o orégano, só e o louro. Tá bom? Gente, é uma delícia. A gente dá aquela primeira fervura pra tirar a acidez da cebola, tá? Aí você quer... Não esquece, gente. É três minutinhos, hein? Ferveu a água, conta três minutos e desliga. Tá? Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. A nossa cebolinha em conserva. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se gostou. Bom, gente. Então, é isso. A nossa cebolinha. Muito obrigada. Tchau.